O ano de 2022 vai ser terrível, nós sabíamos disso. Não foi por acaso que milhares e milhares de brasileiros saíram às ruas repetidamente ao longo do ano passado, ao longo de 2021, para tentar conseguir a saída, o impeachment, ter esse governo desastroso. Não foi possível. O governo comprou o Congresso, comprou o Centrão, conseguiu sobreviver, mas não consegue governar. O Centrão é uma coleção de interesses particulares que não dá norte a governo algum. E a confusão se estabeleceu, o governo está cada vez mais fraco. A terceira via também não decolou. E o favoritismo do ex-presidente Lula é cada vez mais nítido. Então as nossas esperanças agora se deslocam para um possível ou provável governo Lula. Com a advertência que eu gosto de repetir do economista John Maynard Keynes, The expected never happens, it is the unexpected always. O esperado nunca acontece, é sempre o inesperado. Há algum exagero retórico nessa advertência do Keynes, mas nem tanto. Então não podemos supor que a situação, a vitória de Lula está garantida, longe disso. Uma disputa muito pesada pela frente. Mas o favoritismo é de tal ordem a essa altura, que grande parte da atividade política, no meu entender, já se deslocou, já deve ter se deslocado para uma disputa diferente. Para uma disputa de espaço dentro de um possível ou provável governo Lula. Qual é o objetivo da turma da bufunfa, do poder econômico? É garantir que na hipótese que parece cada vez mais possível ou provável de uma vitória de Lula, esse governo seja domesticado, colonizado pelos interesses econômico-financeiros dominantes. É isso que está se pretendendo. O que se pretende, na verdade, é que o Lula 3 seja cada vez mais, seja o mais parecido possível com o Lula 1. Aquele Lula que emergiu da primeira eleição em 2002 e que tinha Palocci no Ministério da Fazenda e Meirelles na presidência do Banco Central. É possível que isso se repita? É possível. Vamos ver se Lula vai aceitar desempenhar esse script. Mas talvez não seja provável, porque é difícil acreditar que Lula, na altura em que esteja, depois de tudo que passou e com a autoridade que ganhará uma vitória eleitoral em 2022, que ele vai assumir de cabeça baixa. Como é que se compara as circunstâncias hoje, em 2022, com as circunstâncias de 20 anos atrás, quando o Lula se elegeu pela primeira vez? Há diferenças importantes para melhor e para pior. Vou dar um exemplo, dois exemplos. Para melhor, hoje a situação externa da economia brasileira, balanço de pagamentos, balanço comercial, reservas, muito melhor do que em 2002, o que deixa o futuro governo menos sujeito à chantagem do chamado mercado, leias, capital financeiro. Por outro lado, do ponto de vista institucional, a margem de manobra do governo eleito é menor, porque aprovou-se uma lei de autonomia do Banco Central que faz com que o futuro presidente herde o grosso da diretoria, o presidente e o grosso da diretoria do Banco Central indicada pelo atual presidente. Então, a margem de manobra no campo crucial do Banco Central é menor. Isso significa o quê? Significa que a questão vai ser saber se na economia ou na fazenda, Lula aceitará indicar alguém que o mercado prefira. É exemplo que fez Dilma, depois da sua reeleição, quando indicou Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Lula fará isso? Não acredito. Volto a dizer, não acredito, porque eu creio que ele tentará colocar na fazenda alguém que seja muito da confiança dele. Alguém que não assuste o mercado, evidentemente, mas alguém em quem ele possa confiar. E com o Banco Central, ele vai tentar estabelecer, acredito, um modus vivendi e com autoridade de presidente eleito vai dialogar com a diretoria do Banco Central de maneira que ela entenda que ela precisa se adaptar aos planos do governo eleito. Não quero ser otimista demais, mas Lula dá nó em pingo d'água, porque não teria condições de administrar os financistas e tecnocratas do Banco Central. Eu tratei desses temas de maneira mais detida em artigo que eu li hoje, dia 24 de janeiro de 2022, e que está disponível na minha página na internet, www.nogueirabatista.com.br. www.nogueirabatista.com